E hoje, às 10h45 da noite, a Record vai exibir o documentário especial Hospital Colônia, insanidade, tortura e morte, com informações inéditas sobre a instituição que foi comparada a um campo de concentração nazista. A gente conversou com a repórter que conduziu o documentário, Thaís Furlan, e ela trouxe mais detalhes sobre essa obra. O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, misturava pacientes com transtornos mentais comprovados, com pessoas que não tinham qualquer distúrbio, consideradas loucas por preconceito ou conveniência. A repórter Thaís Furlan acompanhou de perto essas histórias. Logo, essa instituição se tornou um depósito de gente. Quem era internado ali era tratado como bicho. O propósito do lugar, que foi construído inicialmente para tratar e cuidar dessas pessoas com transtornos psicológicos graves, mudou o foco. A violência marcou a história do local. Durante décadas, pelo menos 60 mil brasileiros morreram dentro do Hospital Colônia. Esse número é incerto, porque esses enterros aconteciam sem autorização ou conhecimento dos familiares desses pacientes. E durante pelo menos 50 anos da existência do Hospital Colônia, ali dentro havia o trabalho das chamadas Irmãs Vicentinas, da Igreja Católica. Elas cuidavam principalmente da ala infantil e da ala feminina. E o relato das funcionárias é que essas irmãs também aplicavam o eletrochoque. Mas como isso pôde durar tanto tempo sem ninguém descobrir? Como os pacientes chegavam até lá? Eles eram colocados em vagões de um trem, muitas vezes vagões de carga, sem qualquer respiro ou iluminação, confinados ali, e desembarcavam numa estação que acabava dentro do próprio hospital. Esse trem ficou conhecido no Brasil inteiro como o trem de doido. E essas pessoas, quando embarcavam nesse trem, nem sabiam para onde estavam indo. Mulheres violentadas sexualmente, moradores de rua, mães solteiras, mulheres que engravidavam de seus patrões e depois eram escondidas no Hospital Colônia. Esses pacientes ali sofriam todo tipo de degradação, de desrespeito aos direitos humanos. Eles não tinham alimentação adequada, não tinham medicação, não tinham roupa, não tinham qualquer tipo de tratamento. Então, muitos morriam ali. E aí acontecia um outro crime. Esses corpos eram vendidos para as faculdades de medicina ali da região de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro, o chamado comércio da morte. As imagens são tristes. Elas mostram um cenário de sofrimento. E alguns pacientes lembram, com muita dor e angústia, de tudo o que passaram lá dentro. O documentário Hospital Colônia, insanidade, tortura e morte denuncia as atrocidades ocorridas neste local que por muitos foi comparado aos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra Mundial. Você acompanha na íntegra hoje, às 10h45 da noite, na Record.